Que tal personalizar a chave com o Araldite Massa da Tecbond? É só pegar uma porção de cada cor, misturar bem, faz um palitinho aí com essa massa, e aí com a cola instantânea número 3 da Tecbond, eu aplico na chave, que é pra firmar mais aí esse Araldite Massa, e já está quase pronto. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve vou trazer mais ideias com o Araldite Massa da Tecbond. Aqui na descrição do vídeo estão os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Chaveiro feito com Araldite Massa da Tecbond. É muito fácil, rápido, começa pegando uma porção de cada massinha, e aí guarda esse restante na caixa. Agora é só misturar bem, e essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da Tecbond, que é pra firmar tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit, e a folhinha. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Como fazer pingente para pulseira utilizando o Araldite Massa da Tecbond? Começo pegando uma porção de cada massinha, e aí é só misturar bem, até ficar homogêneo. Faço uma bolinha, agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro, e agora eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha, e colocar a florzinha. Com a T6000, coloco o strass e já tá pronto. Se você quiser, pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da Tecbond. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas, vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Como fazer olhinhos para boneca utilizando o Araldite Massa da Tecbond? É muito fácil, você vai começar pegando um pouquinho de cada massa, uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos, e aí mistura bem. No passo seguinte, faz uma bolinha, e aplica a tinta spray da Tecbond. Aí eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca. Pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, eu vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!